Oi gente tudo bem com vocês gente estou hashtag chateadíssima perdi a primeira parte desse vídeo tudo gente eu tô compartilhando aqui com vocês porque eu sou assim gente eu falo mesmo fui limpar a memória do celular para conseguir editar esse vídeo gente e apaguei a primeira parte desse vídeo que onde eu encontrei essas coisas mais lindas aí que vocês estão vendo no matagal enorme onde tinha até aranha lá gente eu filmei para vocês mas eu perdi e estou chateadíssima então gente vocês viram aí que eu encontrei um jogo de artesanato em pneu coisa mais linda né tá aí ó eu trouxe para casa era lá no sítio da minha irmã eu estava passeando andando lá com a minha mãe e aí a gente conseguiu achar esse jogo aí ó o mato tava bem grande ninguém sabia que tinha isso aí lá e aí eu consegui negociar com a minha irmã eu dei um patinho da Isabelle que não serve mais e consegui esse jogo para mim e agora ó tá bem sujo bem judiadinho porque vocês viram com onde que estava né muito tempo lá naquela lama naquele mato enfim eu vou lavar bem lavadinho isso aí ó nem precisa pintar gente porque ele já tá todo pintadinho todo prontinho e vou lavar bem lavado e vou plantar alguma coisa aí dentro tá bom e para quem tá chegando agora no canal se inscreva aqui curta o vídeo ativa o sininho do youtube para ele te avisar quando eu postar vídeo novo tá bom bora lá gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 chegando no canal e gostar do meu conteúdo, se inscreva aqui, curta esse vídeo para poder me fortalecer aqui nessa plataforma, tá bom? E ativa o sininho do YouTube para ele te avisar quando eu postar vídeo novo, beleza gente? Bora lá! Vim buscar vocês gente, para ir lá ver onde que eu coloquei os vasinhos, né? E gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui é um pé de acerola e tem um do lado, aqui tem um pé de ingá, o pé de ingá é muito maior que o pé de acerola, ele está praticamente escorado aqui, crescendo por cima do pé de acerola, mas bora lá gente, vem comigo, eu vou mostrar para vocês onde eu coloquei os vasos, vamos ver aí se vocês também gostaram, né? Qualquer coisa me conta aí, comenta aí o que vocês acharam do lugar que eu achei aqui para colocar esses vasinhos, gente, olha só, estou pensando em deixar eles aí, o que vocês acham? Gostaram, gente? Olha só, estou arrumando, né? Colocar, virar essa xicrinha aí direitinho para combinar com a outra, né? E bora lá arrumar isso aí, gente, eu sou muito perfeccionista, eu qualquer detalhezinho já me incomoda, tem que estar certinho no lugar, e é um puxa para cá, é um puxa para lá, e traz para cá, traz para lá, até ficar bom, me conta aí se vocês são assim também, gente. Gente, olha aí, ó, ficou bem limpinho, né? Só por fora, por dentro, nem viu água, tá do mesmo jeito. E aí, ó, esse é o lugar que eu estou querendo deixar. Gente, olha lá, ó, não reparem, esse aqui é meu tripé, é, gente, conheço o meu tripé, é essa cadeira velha aí de ferro, ela me ajuda, eu fico com ela para lá e para cá, é a minha equipe. Mas é isso, gente, olha só, esse é o lugar que eu estou querendo deixar, estou decidindo ainda, gente, me ajuda aí se vocês gostaram, se é aí mesmo o lugar, vai comentando aí para me ajudar. Ah, também estou decidindo as flores que eu vou colocar aí, gente. Ô, gente, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, essa flor aqui, e eu tenho vontade de fazer mudinhas delas. Eu já tentei fazer mudinhas, né, com galhinhos, não deu certo não, agora eu estou aí procurando, ver se tem alguma mudinha com raiz embaixo dela, né, aí, que às vezes começa a brotar alguma mudinha, eu estou procurando aí ver se eu acho. É, gente, essa daqui não tem nenhuma mudinha com raiz, eu vou ver na outra, porque tem outra aqui também. O nome dessa planta eu sei, gente, por incrível que pareça, o nome dela eu sei, é Ixória, a gente conhece aqui por Ixória, né, mas olha, não tem mudinha embaixo não, essa aqui também já é outras, ó, que tem aqui, ela está bem grande, bem esparramada aí, mas não tem nenhuma mudinha embaixo para eu poder tirar com raiz e fazer outras, multiplicar elas aqui, né, e com galhinho não deu certo não, se vocês têm alguma dica aí, sabe, fazer mudinha com galhinhos dela, me dá aí, deixa aí para mim, uma dica, né, para eu fazer, porque já tentei, não deu certo não. E é isso, gente, olha, não tem, já procurei, não tem mudinha para eu poder multiplicar aí, porque eu gosto, né, gente, de multiplicar as plantas que eu já tenho aqui, e daí a gente já até economiza aí com novas plantas, e elas são muito bonitas, porque elas têm um colorido, e eu estou precisando de colorido no meu jardim. Tanto que esse aqui, gente, olha, isso não sei o nome não, sério, não sei o nome dessa daqui, se você souber, pode deixar aí nos comentários. Eu vou quebrar os galhos dele para poder fazer muda, porque eu já fiz muda dele de galho e deu certo. Então, eu vou tirar mais uns galhos desse daí, ó, que tem várias mudas aí, ó, já tirei, para eu poder ir multiplicando esse colorido, que é muito lindo esse colorido dele. Aí eu vou colocando aí no jardim, para poder dar um colorido a mais, né, e ele é muito facinho de pegar, é só quebrar o galinho aí, colocar na terra, ele já vai por conta, brotar sozinho, nem murcha as folhas e fica muito bonito. Tá aí, ó, tirei várias mudas, vou levar lá onde eu quero plantar, né, vou mostrar para vocês. E, gente, eu estou pensando ainda nas plantas que eu vou colocar nos vazinhos. Gente, olha a minha primavera, que tem esse galho gigante aí, e eu não estou querendo cortar, porque ele está muito lindo, né, eu vou escorar ele mais uma vez aí, eu sempre escoro ele, aí a madeira cai, ele cai também. Enfim, eu preciso resolver esse problema aí, definitivo, né, colocar alguma coisa para escorar ele, seja um pergolado, alguma coisa, mas como eu já tenho uma outra lá também, que precisa fazer um pergolado para poder escorar ela, porque ela já está toda caída no chão, né, e é o meu próximo trabalho que eu preciso fazer esse pergolado, vocês viram aí que eu já busquei a madeira, né, nesse vídeo aqui eu mostrei, eu busquei a madeira para fazer o pergolado, mas vai ser na outra primavera, não nessa aí ainda, tá bom? Essa aí eu vou escorando aí, vou resolvendo o problema dela, com uma madeira, e bora lá, tem muita coisa para me fazer aqui ainda hoje, fica aqui comigo, gente! Gente, tentei enfiar aí na terra o galho, mas muito duro, não consegui, vou precisar da cavadeira. Gente, olha onde ficou o meu carrinho com as ferramentas que eu plantei pé de manga, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês, né, que eu plantei um pé de manga, e eu deixei as minhas ferramentas lá no lugar que eu plantei a plantinha, mas até lembrar disso, gente, eu rodo muito aí para poder achar a ferramenta que eu preciso usar. Mas é assim mesmo, bora lá, vou buscar para poder plantar lá os galhinhos que eu recolhi, que eu vou multiplicar aí no quintal, e também estou trabalhando nos vasos. Gente, me acompanha aí que vocês vão ver o resultado. Gente, vocês já começaram a fazer um serviço, e pelo caminho, abandona aquele serviço e já pega outro, nada a ver? Pois é, eu fui cavar o buraco para plantar o galho, só que lá eu já vi esse tronco aí, já tive outra ideia, já catei o tronco, estou levando lá para o lugar que eu quero plantar uns negócios aí dentro também, gente, já mudei meu foco, ficou lá a cavadeira, mas enfim, eu vou levar esse tronco aí, gente, eu vou encostar ele nessa árvore aí, eu acho que vai ficar legal, né, porque olha, eu já estou fazendo aquele caminho lá, e aí colocando esses troncozinho vai ficar bonitinho, né, eu tive essa ideia agora, gente, nada planejado, mas também não gosto de deixar para depois, porque senão depois eu esqueço também. Vou colocar aí, ó, esses tijolos, né, para poder dar um apoio aí, ficar um pouquinho mais alto, e também ele não ficar na terra, né, para poder não estragar mais rápido. É muito bonitinho, eu tenho mais deles aí, gente, eu vou até buscar um outro também, para colocar do ladinho aí, ó, vai ficar legal. E aí E aí E aí E aí E aí Lá, gente, eu vou colocar outro ali, ó, naquele espaço vazio. Vou buscar lá onde tem mais, deve ter uns três aí a mais, só que eu vou ver qual que está bom, porque tem uns que já estão quebrando, né, de tanto tempo ficar aí na terra, né, eles vão se acabando. Aquele lá não está bom, gente, olha aí, ó. Estou procurando um que esteja bem inteirinho, esse aí está acabadinho já, apodrecendo aí na terra. Olha lá, ó, esse aqui está bom, gente, eu vou pegar esse para colocar do ladinho lá também, vou colocar tijolos nele, né, que ele vai durar mais tempo. Os galinhos estão aí, ó, não desisti deles, não esqueci, preciso fazer esse serviço também. Mas já que eu peguei os troncos, né, que nem estava programado, vou seguir neles, gente, não ficar mudando de foco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, eu resolvi tirar as xícaras daí, não gostei desse lugar. Vou mostrar para vocês onde eu vou deixar elas, ó, vou mudar para cá, vou colocar aí, ó, vou lá buscar uma por uma de novo, gente. Logo. Tchau, 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 tchau. Amém. Gente, eu vou plantar aqui, ó, os galhos que eu tirei lá, dessa planta roxa. Não, gente, eu vou plantar desse lado aqui, ó. Achei melhor. Não, não sei, gente, eu tô na dúvida de que lado que eu planto. Se é desse lado aqui, onde que tá o carrinho, né? Ou se eu sigo, gente, desse lado aqui, resolvi, gente. Eu vou plantar desse lado mesmo. Porque, ó, já tem delas aí, né, que eu já coloquei alguns galhos. E eu vou seguir com esse caminho aí. E ele tá precisando de mais colorido. Então, eu vou colocar lá mesmo, desse outro lado aqui, tá, gente? Ah, gente, vocês estão muito longe. Vou buscar vocês pra colocar pertinho de mim. Porque eu sei que vocês gostam e eu gosto também. Tá aí, gente. Bem pertinho de mim a cadeira, que é meu tripé, que vocês já conhecem. Eu já comprei, gente, um tripézinho, mas ele não aguentou nada. Ficava quebrando. E aí, eu não vou ficar comprando um negócio que não aguenta nada, que fica quebrando, né? E aí, eu achei essa cadeira de ferro. Eu só engato aí, amarro o celular e ele fica de boa, tranquilinho. Não dá custo nenhum, porque ele não quebra essa cadeira de ferro. Ah, gente, é muita dificuldade. Uma hora eu conto pra vocês a história desse canal, tá bom? E bora lá terminar esse serviço, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, eu não consegui achar plantinhas que eu tenho aí, que ficassem legais lá nos vasos dos pneus, tá bom? Mas eu vou procurar, se eu não achar aqui, eu vou comprar, né? Umas plantinhas bonitinhas que ficam legais lá, porque eu quero coisa colorida naquele pneu. E eu só tenho mais coisas verdes aí, tá bom? E se vocês tiverem dicas de plantas que vão ficar legais lá naqueles vasos, deixam aí nos comentários, tá bom? Que eu vou procurar essas plantinhas. Gente, olha esse pé de pingo de ouro, olha esse pé de pingo de ouro, o tamanho que ele está. Porque eu não podei, né? Quando o bichinho era pequeno, ele virou uma árvore gigante. Olha só o tamanho, gente. Mas ela está linda assim, né? Olha que verde mais lindo, dá um colorido a mais aí, ó, no meio das árvores. E eu gostei dele, deixei à vontade. Como eu sempre falo pra vocês, né? Eu coloco as plantas aqui, eu deixo elas crescerem à vontade. Às vezes eu vou lá e corto um galho, um ou outro. Mas, enfim, ela está muito linda desse jeito. Era pra ela estar assim, né? Bem podadinha, baixinha, mas depende do intuito também, né, gente? Aí eu deixei porque eu só tinha ela mesmo, só essa mudinha aí, e deixei ela crescer, né? Mas se eu fosse fazer uma cerca viva, lógico que eu ia podar. Então, gente, foi esse o conteúdo de hoje. Cheio de contratempos, perdi parte do vídeo, não consegui recuperar. Mas, enfim, está aí o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva se você não for inscrito. Ativa o sininho do YouTube pra ele te avisar quando eu postar vídeo novo, tá bom? Tchau!